Assunto Neto Rússia, diretora do festival, Lena Lange, segunda semana. Lena tem competição em danianês a meios ida, onde promove Filmmaker Sira. Também é a Rússia competição Filmmaker, se atudo na criatividade, onde ela contribui para a indústria de filme. É a competição nacional, eu tenho filme com o grupo Sanulores em Rua. Não, eu tenho qualidades, como se compara o TINAN-KOTO, qualidades boas, qualidades as lias. É a competição, eu sinto que é o senhor embasador da União Europeia, não é a parte da União Júria. Não, eu sinto que é o filme Sira. Não, eu sinto que é o filme, não é a parte da União Júria, não é a parte da União Júria, não é a parte da União Júria. A União Júria entre o Jacobs promete-se continuar suportando a atividade do International Film Festival e o futuro. O DIF do International Film Festival representa oportunidade boa para a União Europeia, promove a Europa, promove a cultura europeia. Eu tenho orgulho e apoio do International Film Festival TINAN-N. A União Europeia promete-se que a União Europeia promete-se que a União Europeia tine-se apoia o International Film Festival. A União Europeia continua na FATIN, apoia a possibilidade cultural e a Timon-Leste, porque o International Film Festival representa oportunidade boa para a promoção cultural. Entretanto, a competição refere-se a apoio da União Europeia, com o montante do orçamento, reuniço no Ressinan, dolar americano. O grupo de União Europeia participa em eventos, mas a União Europeia na FATINAN-N. O total filme, a moto que nem no Ressinan, inclui-nos, o grupo de Ressinan, Rua, Rússia e Timor-Leste. Zene Fernandes, Tito Livio, Giamen. Tito Livio, Giamen.